Oh, com o cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas é assunto muito difícil Oh, perder-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meu pecado de fim Sobre minha espada da lei Reapressado fugir Em Jesus me escondi Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Tão sintoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Ele levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz